As origens do Halloween remontam aos antigos celtas, um povo que habitava Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Escócia e Irlanda, há milênios vindos da Ásia. Os celtas realizavam a colheita nessa época do ano, e segundo o antigo ritual de sua religião druida, os espíritos das pessoas mortas voltariam à Terra durante a noite, no último dia do ano, que para eles era o dia 31 de outubro. Eles acreditavam que os maus espíritos de mortos poderiam invadir suas casas e também seus corpos, razão pela qual colocavam figuras horripilantes e caricaturas diante de suas portas ou perto de suas casas para espantar tais espíritos. Acreditavam também no aparecimento das bruxas, consideradas mulheres que tinham vida sexual com demônios e que faziam muito mal às pessoas, ao gado, entre outros. Então, eles costumavam vestir-se com fantasias e máscaras assustadoras para afastar esses espíritos. Esse episódio era conhecido entre eles como Samhain. Com o tempo, os ocultistas, bruxos e satanistas foram aperfeiçoando a festa pagã e acrescentando-lhe outros elementos ritualísticos, ao ponto de, em alguns casos, praticarem os mais macabros rituais de sacrifícios de animais, mutilações, violação sexual de crianças e mesmo sacrifícios humanos. Não é mero acaso o fato de que, nessa época, nos Estados Unidos e em outros países, se registre um número maior de desaparecimento de crianças que jamais serão encontradas. Os cristãos chegaram à Grã-Bretanha e converteram os celtas e também outros povos da ilha, especialmente através da missão evangelizadora impulsionada por dois santos, São Patrício nos séculos 4 e 5 e São Colombano, no século VI. Com isso, a Igreja Católica transformou este ritual pagão em uma festa religiosa. Ao invés de honrar espíritos e forças ocultas, o povo recém-catequizado deveria honrar os santos, e daí veio o All Hallows Day, ou Dia de Todos os Santos. O costume pagão continuou a ser praticado entre esses povos por aqueles que não haviam se convertido ao cristianismo, e eles celebravam também a noite da véspera do Dia de Todos os Santos, com as máscaras assustadoras e com a comida. A noite era chamada de All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos, que mais tarde se transformou na expressão Halloween. No Brasil, esta festa ganhou contornos de um mini carnaval, onde crianças se vestem de bruxas e outros monstros a fim de ganhar doces ou fazer travessuras. Pode-se dizer que é um folclore não originado das mentes e histórias do povo brasileiro, mas de uma cultura enlatada que vem de fora e cada vez mais tem se consolidado no meio popular brasileiro. Muitas são as opiniões sobre o Dia das Bruxas, e uma das menos populares entre os católicos é a do Padre Celso Porto, que alega que o incômodo que este evento traz é algo desnecessário, pois o Halloween deve ser tratado como uma festa da derrota do mal. Na verdade, a atitude de se fantasiar e brincar com a situação pode ser tratada como se fosse um deboche que as pessoas fazem com o mal, afinal, historicamente, ela acontece na Véspera de Todos os Santos, o que significa que o Exército dos Santos vai afastar o mal. Portanto, este seria o último suspiro do paganismo, afirmou o Padre. Mas será mesmo que devemos comemorar tal data? Bom, a opinião da maioria dos católicos, que por sinal é minha opinião também, diz que essa celebração das trevas é nociva. Portanto, o costume de comemorar as bruxas ou outros espíritos não é cristão e deve ser evitado, mesmo que possa ter apenas uma conotação folclórica e lúdica. O que o católico deve celebrar é o Dia de Todos os Santos. Os santos, sim, são reais, verdadeiros e são modelos de vida para nós. Os santos, sim, estando diante de Deus, podem interceder por nós continuamente. Quando se trata de relacionamento com os mortos ou com comemorações de culto ao demônio, é conveniente recordar as palavras fortes da recomendação de São Paulo. Abre aspas. Segundo o testemunho de algumas pessoas que praticaram o satanismo e depois se converteram ao cristianismo, o Halloween é considerado a festa mais importante para os cultos demoníacos, porque se inicia um novo ano satânico e é como uma espécie de aniversário do diabo, entre aspas. É nessa data que os grupos satânicos sacrificam os jovens e especialmente as crianças, pois são os preferidos de Deus. Todos os ex-bruxos e ex-satanistas convertidos à fé cristã são unânimes em afirmar que a festa do Halloween é diabólica e que a celebravam como uma grande solenidade em meio a rituais satânicos. Nos últimos anos, como alternativa católica ao Halloween, surge o Holy Wings, que significa a santidade vence, que consiste em fantasiar-se de santo ou santa e participar na noite de 31 de outubro de diversas atividades da paróquia, como missas, vigílias, grupos de oração pelas ruas, adoração eucarística, etc. Mas e você? Comemora o Halloween ou o Holy Wings? Qual será a sua fantasia? Me conte aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não seja satânico, curta e se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.